Olá aluno, seja bem-vindo. Meu nome é Mauriceia e estarei com você durante o estudo da disciplina Redes Públicas de Cooperação em Ambientes Federativos. Sou administradora, especialista em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFES, em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde pela URFES, lecionando no curso técnico e em Administração do IFES, além de possuir experiência docente em cursos de nível superior e de pós-graduação. Esta disciplina abordará os conceitos e os contextos de existência das redes públicas de cooperação e apresentará o perfil de governança das redes públicas e estatais de cooperação, o processo de evolução dessas organizações e os mecanismos críticos de gestão hoje utilizados. Aproveito para ressaltar a importância do seu comprometimento em relação à realização das atividades dentro dos prazos determinados em cada semana. Lembro-lhe de que toda a equipe do curso estará à sua disposição para ajudá-lo didaticamente durante esta jornada. Mesmo assim, você continuará sendo o principal responsável por sua aprendizagem. Desejo-lhe sucesso na conclusão de mais esta etapa, tão necessária a evolução de sua carreira profissional e pessoal. Um forte abraço e bons estudos!